Eu tenho certeza que você, bom eu já passei, você, seus amigos, sua família, todos nós já passamos por muitas decepções, muitas frustrações ao longo da nossa caminhada e com o passar do tempo nós vamos ficando assim com receio de todo mundo, a gente fica com receio de todos, só que nós não podemos ser dominados pelo medo, não. Por conta dos riscos, fracassos, frustrações, nós podemos acabar inconscientemente com as nossas realizações, ou seja, o medo é o maior causador da autossabotagem. Quando você fica com medo, você se sabota, por quê? Porque você acha que não é capaz, você acha com medo que você não é merecedor, merecedora, você acha que não pode ter vitórias, você acha que não pode ter sucesso, você acha que não pode ter felicidade. Mas é assim, o desconhecido nos provoca muito medo, aí você fica pensando, será que vai dar certo? O que vai acontecer se eu fizer isso? Eu vou ter sucesso nessa atitude? Esse medo faz com que você fique na sua zona de conforto, você continue ali estagnado, estagnada, muitas pessoas, elas encontram-se estagnadas na vida, porque se deixam amedrontar por essa sensação de insegurança. Eu quero que você pare agora e reflita comigo, como é que é viver sem arriscar, viver sem intensidade, viver com medo. Se você vive com isso, você vive de uma forma mais ou menos, sem aquele frio na barriga, sem adrenalina, você perde as oportunidades incríveis por conta dessa insegurança. O medo é o pior empecilho, para que você atinja seus sonhos e seus objetivos. A vida é feita para arriscar, para você tentar vencer, não fraquejar. Então tenha coragem, agradeça diariamente a Deus pela oportunidade de recomeçar. Vamos lá sem mágoas, sem medos, sem lembranças do passado. O que passou serviu de aprendizado, só isso, já passou. Lembre-se, ninguém é culpado pelas suas decepções ou frustrações. Então a madureça, viva intensamente, de coração aberto, sem receios. Eu sei, pode parecer muito difícil isso que eu estou falando, mas... Mas tente, liberte-se, liberte-se dessas amarras. O medo não vai te levar a lugar algum. Muito pelo contrário, vai te privar de realizações e de momentos únicos. Me diga uma coisa, o que você tem a perder? Nada, você não tem a perder nada. Quem sai perdendo é você, se não tentar. Simples assim, você só será verdadeiramente feliz quando se libertar de todos esses medos. Então eu faço um convite a você agora. Esqueça, esqueça tudo o que passou e a partir de hoje, viva. Viva intensamente, arrisque mais. Decepção, não mata. Pelo contrário, decepção ensina a viver. Então, vai sem medo. Coragem, que você vai ser um vencedor, uma vencedora. Bom dia, com alegria! Bom dia, clube! Segunda de manhã, nada diferente. Esperta...